Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campo Belmarques, toma posse como Corregedor Nacional de Justiça para o Bienio 2024-2026. A cerimônia de posse aconteceu no Plenário do Conselho Nacional de Justiça e contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Presidente da Câmara dos Deputados, Artulira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do STJ, Ministro Hermann Benjamin, entre outras autoridades. Mauro Campo Belmarques foi indicado para assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça pelo Pleno do STJ e, após a aprovação, que ocorreu por ampla maioria no Senado Federal, foi nomeado pelo Presidente da República para exercer o cargo no Bienio 2024-2026. Durante a solenidade, o novo Corregedor destacou os desafios a serem enfrentados e afirmou que o trabalho realizado pelo CNJ é essencial para garantir o acesso à justiça para todos os cidadãos. O Brasil precisa saber, todo o Brasil, da grandiosidade do seu Judiciário a partir dos homens e das mulheres que fazem o Judiciário Nacional. Como disse o meu discurso, nenhum país do mundo tem 83 milhões de processos em tramitação para 18 mil juízes e juízas julgarem. Fala-se que o Brasil tem muitos juízes. Não, o Brasil tem menos juízes, proporcionalmente, que a França, que a Alemanha, que a Inglaterra, que Portugal e tantos outros países do mundo. O que eles não têm e nós temos é um grau de judicialização muito elevado. A cerimônia de posse foi conduzida pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, centro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que destacou a dimensão do trabalho e do corpo funcional do CNJ e o papel da instituição na promoção de políticas públicas ao desejar as boas-vindas ao novo Corregedor. E agora Mauro vai ser o Corregedor Nacional de Justiça, num país que tem 18 mil juízes. O Brasil, para bem e para mal, é um recordista mundial de processos judiciais. Nós temos 83,8 milhões de processos. E você vem em boa hora se integrar ao nosso time. Estou certo que nós faremos coisas boas juntas e desejo que você seja feliz e abençoado nessa nova missão. Mauro Campbel Marques já exerceu diversos cargos no Poder Judiciário, como Corregedor-Geral da Justiça Federal e membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Também participou de importantes reformas legislativas, como a elaboração do anteprojeto de lei para desburocratizar a administração pública e coordenou a comissão formada para discutir a atualização da Lei de Improbidade Administrativa. Campbel também foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. É integrante da Academia Brasileira de Direito Tributário e membro fundador da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas. O ministro atua no Superior Tribunal de Justiça desde 2008 e deixa agora a segunda turma e a primeira sessão do STJ para atuar no cargo de Corregedor Nacional de Justiça.